Bom dia a todos, meu nome é Rafael Fiorino, sou gerente de gestão ambiental aqui na CEMIG, da área que fez a gestão do projeto de pesquisa 604. Uma grande satisfação a gente estar aqui hoje para recebermos os produtos finais do projeto, projeto que está se encerrando após quatro anos de execução, projeto muito bem conduzido pelos professores Paulo e Valadão, agradecê-los pela condução do trabalho, trabalho que tem produtos muito importantes e significativos, principalmente porque permite a CEMIG dar uma resposta rápida a todos os estudos e as suspeitas de contaminação por mexilhão, a presença do mexilhão nos nossos reservatórios. Então, um estudo muito importante que envolveu toda a parte genética, a parte ambiental e a parte de detecção e monitoramento, fechando assim de forma brilhante todas as etapas do estudo. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de ver cada uma dessas fases, como que evoluiu e o que foi finalizado e vai ser apresentado. E a gente coroa de forma brilhante todos os projetos que a gente já desenvolveu até hoje de mexilhão. Esse projeto já é uma continuidade de um outro projeto também muito virtuoso que aconteceu nos ciclos anteriores. E a gente está aqui batalhando para ver a possibilidade de novos projetos nessa área. Então, agradeço a todos, fico aqui à disposição, participarei do evento. Agradeço a presença de todos, muito obrigado. Faço a palavra para o professor Paulo. Faço a palavra para o professor Paulo.